Olá, boa noite. Está começando a edição de sábado do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Caos no sistema de ferribote. Trabalhadores da única empresa que realiza as viagens ameaçam cruzar os braços. Caos nas estradas. Em pouco mais de um mês, acidentes resultaram em cinco mortes em trecho perigoso da BR-010. Ministério Público aciona a MOB para que resolva os problemas constatados na rodoviária de Imperatriz. Entre eles, no que se refere à compra de passagens. Você vai ver como foi o dia D de vacinação contra várias doenças na capital e em outras cidades do Estado. E ainda, em Caxias, mamães participam de ação que ressaltou a importância da amamentação durante os primeiros meses de vida dos bebês. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Jornal da Difusora. A gente começa essa edição do Jornal da Difusora falando da crise no sistema de ferribote que só tem se agravado. Para piorar ainda mais essa situação, trabalhadores da única empresa que no momento realiza a travessia entre São Luís e Cujup e vice-versa, ameaçam cruzar os braços na próxima semana. Junto a uma idosa de 93 anos, Rosilane aguarda na fila, enquanto o marido tenta conseguir uma passagem para o ferro. Agora está pior, agora é assim, é como se fosse uma promessa. Ah, meu Deus, tomara que eu consiga, tomaria e às vezes não consegue nada. A gente não sabe. A última vez falaram que eram duas balsas, uma estava quebrada e tinha só uma, pequena, e ela tinha que fazer o percurso de ida e de volta, só uma, né? Aí complicou. Já essa estudante também aguarda o ferro, sem qualquer previsão de conseguir atravessar. Aí a gente tem que ficar aqui na fila para poder embarcar, porque não estão vendendo passagem, está suspensa pelo site. Aí a gente tem que ficar na fila e quando chega lá embaixo, que compra o mesmo para embarcar. Com apenas dois ferros operando, o cenário aqui no terminal da Ponta da Espera é esse. Vários veículos parados, aguardando para comprar uma passagem e sem previsão de embarque. E a situação pode piorar. Trabalhadores da empresa Internacional Marítima anunciaram uma paralisação para a próxima terça-feira. O pessoal está sendo obrigados a permanecer dentro da praça de máquina para corrigir problemas que já existem. Esse ambiente fica insalubre para esse profissional. Então, se não for tomada uma providência, nós chegaremos a acidentes de fato. E com isso, nós estamos buscando, diante da autoridade competente, chamar essa atenção da autoridade para que providencie as embarcações que anteriormente operavam e que agora estão inoperantes para que voltem à operação novamente, para que esse ambiente se torne um ambiente mais seguro. Além do reajuste salarial, o sindicato da categoria alerta para as condições das embarcações, que colocam em risco trabalhadores e passageiros. Ainda segundo a classe, as autoridades já foram avisadas, mas não deram qualquer resposta. A partir do momento em que as embarcações foram diminuindo, foram ficando menos embarcações para a travessia, já colocamos a possibilidade de acidentes, a possibilidade de sobrecarga de serviço da categoria, a possibilidade de sobrecarga de serviço dessas embarcações, porque com isso, com essa sobrecarga, vai havendo deterioração de equipamentos. E só que essas informações que nós repassamos, até o momento, nós não tivemos êxito. A crise no sistema de ferryboat já repercute até no Senado Federal. Foi adiada para a próxima terça-feira a instalação e eleição do presidente de uma comissão externa para verificar os problemas do sistema de transporte. Por meio de nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, MOB, informou que a embarcação José Humberto esteve em manutenção preventiva durante três dias, mas que já voltou a operar na travessia realizada na Baía de São Marcos. E olha só, no sul do estado, o alerta é para a grande quantidade de acidentes registrados. Em pouco mais de um mês, cinco pessoas acabaram perdendo a vida na BR-010. O trecho entre as cidades de governador Edson Lobão e Imperatriz é considerado mais perigoso. Só nos meses de julho e agosto foram seis acidentes graves registrados na BR-010 entre governador Edson Lobão e Imperatriz. Cinco pessoas morreram. Na BR-010, no trecho entre os dois municípios, o fluxo de veículos é intenso todos os dias, movimentação que aumenta nos sinais de semana. Agora é bom lembrar, numa rodovia como esta, a qualquer momento, a imprudência pode ser fatal. A maior parte desses acidentes ocorre à noite, os acidentes com maior gravidade ocorrem à noite, numa situação de baixa luminosidade, uma situação de baixa visibilidade. E um acidente ocorrido em julho envolveu um caminhão e um veículo de pequeno porte, um automóvel, decorrente de uma ultrapassagem indevida. A PRF alerta sobre alguns perigos. A Polícia Aldoviária Federal orienta que nessa situação de baixa luminosidade, de baixa visibilidade, que a velocidade seja moderada. Que você adeque a sua velocidade do seu veículo para a condição da pista, a condição de trafegabilidade do local. Os dois acidentes mais recentes na BR-010 resultaram na morte do jovem, identificado como Moisés, e a mulher, identificada como Lucirene Brito. Agora a gente faz um giro de notícias pelo Estado. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu uma grande quantidade de espingardas que estavam dentro de um ônibus na BR-222, em Açailândia. Segundo a PRF, o veículo recebeu ordem de parada por volta das 22 horas, mas o motorista tentou fugir entrando na comunidade do Vale do Açaí. A polícia perseguiu o ônibus até que o motorista parasse. Dentro do veículo foi encontrada várias armas de fogo, espingardas, munições e armas brancas, principalmente facões. Todos os envolvidos foram identificados e encaminhados ao plantão da Polícia Civil de Açailândia para responder pelos crimes de porte de arma branca, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Um trem carregado com grão saiu dos trios e os vagões tombaram próximo ao município de Açailândia. Imagens divulgadas em redes sociais mostram que toda a carga de grão ficou espalhada em uma área de mata. Motoristas que passavam as margens da ferrovia ficaram assustados com o barulho provocado pelo acidente. Por meio de nota, a VLI, controladora da linha, disse que ninguém se feriu e não houve impacto ambiental. A equipe trabalha na apuração das causas, da ocorrência e na retomada da operação na região. O Sampaio Correia é tricampeão pela liga de basquete feminino. O jogo aconteceu nesse sábado no ginásio do Tênis Clube na cidade de Campinas. O Sampaio venceu o Vera Cruz de Campinas por 74 a 70 na prorrogação. O time maranhense fechou a série melhor de 5 em 3 a 0. As maranhenses já tinham levantado a taça em 2015, 2016 e 2019, justamente em cima do time de Vera Cruz de Campinas. Essa é a terceira final disputada entre os times. Campinas foi campeão em 2018. E você que nos acompanha pelo Difusora 1, deixe lá o seu comentário, viu? E não deixe de interagir com a gente também. E daqui a pouco você vai ver como foi o dia D de vacinação na capital e também na região Tocantina. A gente volta já. O Ministério Público Estadual acionou a Agência de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, MOB, para que adote as medidas cabíveis no sentido de impedir situações de constrangimento e outros problemas enfrentados por passageiros na compra de passagens na rodoviária de Imperatriz. As abordagens acontecem assim na chegada do cliente. Em clima de brincadeira, os dois homens fazem até uma disputa pela passageira. Mas a situação é séria. Vem causando transtornos para algumas empresas que não aderiram à prática de colocar pessoas para abordar na entrada da rodoviária. Eu prefiro ir nos guichês e perguntar se tem ônibus para alugar a hora, o preço. Não gosto que ninguém me atrapalhe, não é que eu chego, não. O Edmilson pensa diferente. Considera até positiva em alguns pontos. Para a gente que tem mais um pouquinho de informação, às vezes você chega num lugar desse aqui e você vai buscar informação. Mas tem muita gente que não consegue ter essa habilidade de ir lá, buscar informação. Então acredito que o trabalho que os meninos façam aí em te abordar, te orientar, também tem importância. Mas o Ministério Público do Estado do Maranhão acionou o governo do Estado e a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos, a MOB, chamando atenção para os casos de aliciamento na venda de passagens de ônibus na rodoviária. Segundo o Ministério Público, a MOB não está realizando fiscalizações no terminal rodoviário de Imperatriz para coibir práticas ilícitas das empresas. Por conta do absoluto abandono que se encontra na nossa rodoviária aqui de Imperatriz. Isso acaba dando espaço à concorrência desleal, a predadores. E no caso são pessoas que são contratadas pelas empresas e que fazem um aliciamento abusivo do consumidor. Muitas vezes vendem até passagens que não existem ou vendem com sobrepreço. O promotor lembra que essa é a segunda vez que o Ministério Público entra em ação contra o governo do Estado e a MOB por falhas no serviço prestado pela agência. No outro caso, foi por conta de não fiscalizar o transporte coletivo. Então as vans fazem um verdadeiro... As vans informais, é claro, porque existem aquelas que são formalizadas, né? Mas fazem um verdadeiro carnaval e um desrespeito ao consumidor, deixando Imperatriz como se fosse um verdadeiro garimpo. Por meio de nota, a Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos reafirmou que ainda não foi notificada. No entanto, a agência está empenhada em garantir, segundo eles, a segurança dos usuários e o bom funcionamento da rodoviária de Imperatriz. Em São Luís, o sábado foi marcado pelo dia D de multivacinação. O objetivo da campanha é manter a carteira de vacinação das crianças atualizada e, claro, proteger elas contra vários tipos de doenças. O choro dos pequenos pode até apertar o coração das mães, mas elas sabem que é por um bom motivo. A importância é... porque protege ele de várias doenças e é muito importante a gente estar trazendo as crianças para vacinar e ficar protegido. Aos 12 anos, Andressa já tem noção da importância de se vacinar. Para me proteger a vacina e me curar dessa covid, ficar feliz. Este sábado foi marcado pelo dia D de multivacinação. O objetivo é manter a carteira de vacinação atualizada e evitar doenças como a poliomielite e HPV, por exemplo. Hoje, o dia Nacional da Mobilização, também conhecido como dia D, onde a gente tem 100% das atenções voltadas à campanha de vacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos e a vacinação da poli, que é indiscriminada para as crianças de 1 a 4 anos de idade. Durante o dia D, as unidades de saúde ficaram abertas das 8 da manhã até as 5 da tarde. Mas quem perdeu essa oportunidade não precisa se preocupar. A campanha de vacinação segue até o dia 9 de setembro. As campanhas de multivacinação para a atualização da caderneta vacinal é esse o objetivo. Resgatar essas crianças, esses adolescentes que estão em atraso com a sua caderneta de vacinação para estar atualizando e manter aí essas coberturas elevadas e elas protegidas de doenças. Para receber as imunizações, os pais ou responsáveis devem ir a uma das unidades de saúde do município com o documento da criança e a carteira de vacinação. Em Imperatriz, os trabalhos foram intensificados nas unidades básicas de saúde para também vacinar os pequenos neste dia D. Caderneta na mão, hora de atualizar. O último sábado foi o dia D contra a poliomielite e para a multivacinação. O Ministério da Saúde disponibilizou todas as vacinas que o público entre 0 e 15 anos precisa receber, as que estão previstas no Calendário Nacional de Imunização. Em Imperatriz, só os menores de 5 anos já somam 18.787 crianças a serem vacinadas contra a poliomielite. A mamãe Gabriela levou a Isis e a Valentina. A gente busca sempre manter em dias, porque é importante a criança estar imunizada, até porque se vier a ter algum contato com o vírus, ela está imunizada, sente mais leve, mais fraco, ou então não sente nada. É importante estar sempre atualizada a caderneta de vacina. No sábado, a Imperatriz, no dia D, teve vacina nas 19 unidades básicas de saúde. E é bom falar que a vacina é gratuita e é importante essa atualização devido à pandemia. Teve uma queda, a gente não conseguiu ainda atualizar todas as vacinas de crianças e adolescentes, então é importante. Também quero informar a população que essa campanha se estende até o dia 9 de setembro, certo? E nós vamos ter também o segundo dia D, que será dia 16, uma sexta-feira, e a gente vai estar informando através da gente, do Comitário de Saúde, da Equipe de Saúde da Família e das redes sociais, as unidades que irão ofertar, que irão realizar essa campanha. E foi assim, uma gotinha na boca, uma furadinha no braço, mas tudo bem. O importante é estar vacinado. E aí Maria Cecília, tudo bem? E a vacina, doeu? Não. Doeu? Não. Quer tomar outra agora? Não. E olha só, no próximo bloco você vai ver que em Caxias, mamães participam de ação que destacou a importância da amamentação para recém-nascidos. A gente faz um rápido intervalo e volta já. Agora o assunto é eleições 2022. Vamos conferir a agenda dos candidatos ao governo do Estado para este domingo. Às 7h30 da manhã, o candidato do PDT visita o mercado do Coroadinho. Às 10h tem agenda com os prefeitos e candidatos da região de Humberto de Campos. Pela manhã, o candidato do PSC grava o programa eleitoral. À tarde faz adesivaço na Praça dos Pescadores, na Avenida Litorânea. E à noite participa do impacto góspel da Assembleia de Deus do Quatraque. Pela manhã, o candidato do PSTU participa da reunião do Comitê de Campanha Deputado Federal Domingo Filho no Conjunto São Raimundo. Os candidatos Carlos Brandão, Edivaldo Holanda Júnior, Simpris Araújo, Frank Costa, Enilton Rodrigues e Joais não enviaram agenda. Em Caxias, uma ação direcionada às mulheres grávidas, principalmente às mamães de primeira viagem, tratou da importância do pré-natal no período da gestação e, claro, da amamentação para os recém-nascidos. Os trabalhos fazem parte das atividades do agosto dourado, que incentiva o aleitamento materno. Mamãe de primeira viagem, a Maria do Carmo não vê a hora da filha chegar, mas os desafios já começam a bater na porta. É através do pré-natal que ela tira as dúvidas e aprende passo a passo. Essa aula de hoje vai ajudar na hora que o bebê chegar? Vai sim. Aumentação, os cuidamentos. A Maria se juntou com outras mulheres. Elas participaram de uma tarde de aprendizagem na Unidade Básica de Saúde no bairro Baixinha. A principal pauta foi a importância da amamentação e o autocuidado das grávidas e puérperas. A gestante em si, ela já deve ter a questão da atividade física, porque muitas pessoas imaginam assim, está grávida ou está doente. Não, gravidez não é doença, a não ser que seja uma gravidez de risco e aí que se tenha aquele cuidado de estar mais em repouso. Se não, é recomendado fazer atividade física até mesmo para ajudar na hora do parto. Por mais que a gente passe todo o pré-natal explicando, a prática é diferente da teoria. Então, quando a mamãe tem o bebê que a gente faz a visita domiciliar, a gente vê na prática se ela está conseguindo. Boa noite, Maranhão. 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 Maranhão.